Olá, nessa dica técnica, nós vamos aprender a como realizar o cadastro de uma obra no Land Manager. Para realizar esse cadastro, eu vou na aba Início, clicar no ícone de criar obra. Nessa nova janela que será aberta, nós podemos visualizar que nós já temos duas obras criadas. Eu vou criar a terceira, clicando em Incluir, e eu vou preencher os dados dessa obra. Vou selecionar qual é o status dessa obra, se ela ainda está em Planejamento, Andamento ou Paralisada. Para o cadastro da obra, é obrigatório que você vincule um cliente a essa obra. Quando nós selecionamos um cliente que deverá estar previamente cadastrado no programa, aparecerá essa mensagem nos questionando se nós desejamos preencher os dados da obra com os dados do cliente. Se o endereço do cliente for o mesmo da obra, você pode clicar em Sim, e ele preencherá os mesmos dados nos campos restantes. Caso contrário, você clique em Não e preenche esses dados. Após realizar o preenchimento desses dados, basta clicar em Salvar, Confirmar, confirmar clicando em Sim, e você já terá cadastrado a sua obra no Land Manager. Para mais conteúdos como esse, não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal, para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos, e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho